Quando você chegou lá no Rio, quando você chegou no Rio, você começou a trabalhar com o que? Amor, olha, eu fiz de tudo, entendeu um pouco. Tem, assim, pessoas que acham que assim, foi fácil. Eu já fui já, eu já fui já só que servente de um salão de beleza, como é, aquele negócio que limpa, não sei o que. Eu já fui boy, eu já fui já mameiro, eu já fui caixa de restaurante. E eu já fiz de tudo, só não me prostituir, porque não tinha quem pagasse. Você tem talento, não tem vocação, né? Exatamente. Aí, menina, eu já fiz já de tudo, meu amor. De tudo, Bi? Já. E aí, como é que você virou promoter de festa? Não, bom, é o seguinte, eu fui, bom, ali eu era caixa de, entendeu, restaurante. Quando veio o ator Marcos Breda, que ia fazer um gago no teatro, aí ele queria, ele me usou para fazer laboratório. Para ele, né, ficar comigo para ver, é como eu falava, a minha respiração. Aí, daí, a assessoria da peça, ela foi, entendeu, me usou para fazer a divulgação. O gago que dá aula de gagueira. Foi assim que eu surgi na mídia, sabe? O gago que dá aula de gagueira. Aí foi, matéria, para o Globo, para a Veja, para a Assistué, para esse lugar de surdos. Aí veio o meu primeiro programa na TV, que foi Jô 11 e meia, que era um sucesso do SBT, que era... Nossa, incrível, né? Nossa. Aí eu fui lá no... Tem saudades do Jô? Eu tenho, adoro o Jô Soares. Tinha que contar, né, Bi? Tinha, meu amor. Aí, aí só, daí, aí quando, aí eu dei as entrevistas, bombou, teve reprise, aí pronto. Aí... Deu certo. Deu certo. Aí eu, lá de caixa, eu fui... Aí, um dia, a moça lá da porta só, que voltou com Caganeira lá, da coitada. Aí veio o seu Garrincha, mas o dono, aí foi, só que me chamou, viado, oi, seu Garrincha. Porque eu era bem pitosinho, porque é boa, não é só, né? A ideia é, né, Bi? É. Para. Oi, seu Garrincha. Aí ele foi e falou, olha, põe umas camisas de, de, assim, garçom, entendeu? Uma branca, vai lá para a porta, que a, só que Silvana, eu acho o nome dela, ela não viu. Eu falei, mas olha, você é só para, sem abrir a porta, oi, boa noite. E quando foi embora, tchau, obrigado. Não, ela fica de kikiki, cocó, cocô, cocô, não, hein? Eu falei, tá bom, seu Garrincha. Aí eu fui lá, toda lá na porta, entendeu? Fui com aquilo, assim, que era muito famoso, cheio lá, famosos que iam lá. Aí pronto. Aí eu, lá na porta, aí quem chega? É a Cláudia Raia. Maravilhosa. Eu amo a Cláudia Raia. Pense num ser humano assim, 10. Cláudia Raia é travesti, que deu certo, né? É, exatamente, ela é maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Menina aí vinha, entendeu? Deu a Cláudia Raia 2 metros, aquela mulher já estrelíssima, porque na época, quando você era estrela, você era estrela mesmo. Pois não tem internet, não tem essa coisa, não. Era só, só a Globo lá e ponto. Aí eu já, oi, tudo bom, só, que bem-vinda, olha, você quer um pão de queijo? Pois a mesa ainda não tem. Ah, tem um pão de queijo que tem, sim, peraí. Menino ia, entendeu? Ah, andava todo o jeito, né? É. Aí, só que daí, os assim, né, clientes só que vieram, eu não tava mais na porta, aí ficava, ué, cadê o gatilho da porta? O gatilho da porta, aí começou.